MISERICÓRDIA Estamos aqui mais em um momento da misericórdia e eu gostaria justamente em nosso programa de hoje invocar a misericórdia do Senhor a todos aqueles que estão a caminho e claro que todos nós que estamos vivos estamos numa caminhada talvez nos perdemos, talvez estamos cansados e queremos pegar um atalho o que é mais fácil, o que é mais conveniente, o que a maioria faz mas o importante é que nós tenhamos o próprio Deus nos guiando porque quantos atalhos que muitas vezes somos tentados a tomar e esses atalhos nos levam a perdição, nos levam ao desencontro e até mesmo a nos perdermos de nós mesmos que coisa estranha se estamos a caminho é para nos encontrarmos e não para nos perdermos claro que ao longo da caminhada nos machucamos mas a misericórdia do Senhor existe para isto para retomarmos as forças e inebriados do Seu amor darmos novos passos sabendo que Ele, bom pastor, cuida de nós e se for necessário, se estivermos cansados a tal ponto Ele nos carrega em Seus ombros agora é muito importante que você entregue o seu caminho à ação do Senhor por isso quero iluminá-lo e claro a mim também no Salmo de hoje que medito Salmo 36, versículo 5 deixa aos cuidados do Senhor o teu destino confia nele e com certeza ele agirá Senhor, diante de tantas opções diante de tantos desajustes históricos em nossas vidas diante da falta de estrutura familiar profissional, social Senhor, vamos nos machucando vamos nos perdendo vamos nos dilacerando de tal forma que muitas vezes confusos não sabemos mais para onde seguir Senhor, neste dia queremos confiar nas tuas mãos novamente o nosso caminho a nossa história e esperar em vós os teus cuidados, Senhor nós precisamos toma, Senhor, o nosso presente toma, Senhor, o nosso futuro e acolha também o nosso passado dai-nos a graça pelo teu Espírito, Senhor que confiemos verdadeiramente e coloquemos em vossas mãos a nossa vida e a vida de todas as pessoas com os da qual nos relacionamos recebe, Senhor, a angústia desde que me ouve recebe, Senhor, as tristezas recebe, Senhor, a enfermidade recebe, Senhor, todo o sentimento de acusação aqueles que foram lançados fora de bons convívios ajuda, Senhor as ovelhas perdidas as ovelhas que estão como que sem pastor dai-nos, Senhor, a certeza da tua ação pelo dom do teu Espírito Santo e que sejamos assim amparados pela tua palavra pelo teu amor pela tua misericórdia receba o carinho de Deus e a sua benção abençoe-vos Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém